atenção atenção minha gente filozinha na área que isso filó tudo bom com vocês gente tem que ter animação não é verdade a crise aí pegou os trem teve feio a gente ficou contrariado com algumas coisas não tem nada não a gente passa uma borracha em tudo vai pedalando de novo tudo bom com vocês bom ânimo gente jesus nos ama olha a gente é tão querido por deus que vocês não tem noção ontem né vocês sabem disso junto comigo olha só que dia lindo está hoje obrigada por tudo que vocês têm feito na minha vida e olha só hoje eu trouxe uma dica infalível por reta de boa como assim filó depois de saber isso nunca mais você vai parar de usar banana e esse óleo na sua pele você tem em casa olha só você tem em casa um produto que tem o mesmo efeito se você for numa clínica numa clínica numa clínica e fazer os trem você tá de brincadeira filó tô não meus amores quem mora na rosa não na rosa não na rosa não usa coisas não gente assim da cidade usa muita coisa natural tem tem os naturalistas também as pessoas que nem não passam nada que tem produtos químicos no rosto que só vive assim tem peles maravilhosas então assim acontece mesmo no mercado tem produtos incríveis tem também filó mas as pessoas que não pode comprar não é verdade e porque se a gente tem em casa a gente não não vai fazer a filó como assim a casca de banana meus amores filó tu é porreta mesmo é gente é que a gente é porreta mesmo é que a gente puxa 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 até achar trem bom olha só porque a banana filó e com óleo olha só ela combate olha só ela combate rugas a casca de banana é excelente para hidratar certo é excelente para hidratar e nutrir a pele hoje gente com tanta poluição com tanto trem ruim né a gente está mesmo precisando ela fará a pele do seu rosto mais suave além de melhorar a elasticidade olha só e reduzir linhas finas olha só basta esfregar a parte interna qual que é a parte da casca da banana filó essa daqui ó ó a parte de dentro ó a parte de dentro é a parte interna basta esfregar a parte interna tá da casca da banana direto no rosto à noite retirar pela manhã só isso filó é só isso mas a gente tem também um segredinho que a gente bota um olhinho ali nele ó para potencializar todas essas ações trata também a casca da banana trata também acne porque filó os antioxidantes da casca da banana destrói bactérias e ajudam contra acne basta esfregar direto no local por cinco minutos aí tô solução e repetir ai filó doida basta esfregar direto do local por cinco minutos e repetir isso três vezes ao dia para acne é um tratamento potente 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 mesmo muito eficaz muito bom mesmo que mais filó vocês sabiam que trata também picadas de insetos mesmo filó mesmo ela ajuda a aliviar a dor e a diminuir a coceira por ser muito rica em nutrientes basta passar lá na área irritada e afetada às vezes tu tá naquela pescaria ou tu tá naquele rancho com os amigos ou tu tá lá na praia ou tu tá não sei aonde quando pica um bichinho tu às vezes lá na sua caixinha que você levou com os alimentos tem uma banana você tem um poderoso trem para te acudir e você não sabe hoje a filózinha veio aqui te contar o trem aqui é bruto mesmo não é deixa um like se inscreva no canal olha que você tá esquecendo hein já se inscreveu já apresentou para os familiares e amigos isso é muito importante olha só a banana não é apenas saborosa mas tem muito 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 nutrientes é muito rica em nutrientes como vitamina b6 potássio fósforo e pectina auxiliada com esse óleo é um combinado perfeito é um combo perfeito o azeite extra virgem já quem ama quem é casado com azeite extra virgem também ah ele é muito bom não é verdade olha só porque o azeite extra virgem filó na banana ele é rico em vitaminas é um poderoso antioxidante mantém elas a elasticidade da pele regenera as células da pele é um potente 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 ele é muito bom em tratamento de anti envelhecimento filó do céu e da terra que trem bom você não sabia né olha só a gente a gente anda estudando muito pouco lendo muito pouco sabia tem tanto trem bom e barato tanto trem bom e barato mas tanto trem porreto e barato que tu não sabe não como que eu faço filó tu pega assim ó a sua casca gente é para o lado de dentro tá a minha tá bem madurinha quanto mais madurinha mais o olhinho ela vai soltar dela ó aí você pega e ou você pode cortar que nem eu gosto de cortar um pedaço assim e por o olhinho e passar ou você pode raspar tá é aqui ó a polpinha que tem na casca dela e misturar o óleo e passar eu gosto de passar a casca tá porque filó sei lá né eu tenho impressão às vezes que tem mais efeito então eu vou pôr o azeite ó vou embebeda assim ó como se você tivesse embebedando um algodão ó só assim filó é a gente às vezes lá quando vocês vão lá na clínica na clínica não é tudo passado com algodão zinco os trenzinho então aqui a gente passa com a casa é como se tivesse embebedando algodão e passa assim ó ó e nos lugares ó gente do céu vocês não tem noção não filó do céu gente se passa certo e deixa a noite e retira pela manhã e passa o protetor solar a filózinha anda deixando tudo no topo dos comentários tá gente às vezes eu tô na correria não deu tempo quando posto vídeo eu vou lá e corro 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 e passo mas olha que simples ó o que que uma casca de uma banana não pode fazer com você eu ia falar de maçã olha só que bacana sabe quem está aniversariando hoje adriana cristina lima um beijo minha flor muita saúde muita paz para você aos aniversariantes que não me deixaram o nome ou deixaram depois que eu tenho gravado muitos vídeos direto porque estamos de férias né então eu tenho antecipado muitos vídeos por isso que eu falo deixe a sua data de aniversário no começo do mês que aí a filó grava o mês todo e você não fica para trás mas mesmo assim eu te desejo o melhor dessa vida um beijo e deixa o like se inscreva no canal me segue nas redes sociais lá a página no facebook coisas de filó com dois e no instagram está coisas de filó oficial e eu amo vocês compartilhe e venha fazer parte dessa família também um beijo eu amo vocês e hashtag loucas por filó deixa aqui nos comentários e não esquece se não até amanhã bem cedinho